Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Depois de um treininho básico, eu vou cuidar das meninas, né? Que elas estão necessitadas. Então eu coloco a comidinha, vou trocar a aguinha pra elas. A gente acha o vinho também nesse meio tempo. Geralmente essa função eu dou pro Felipe, né? Quando o Rafa não tá, o Felipe que vai lá, coloca a comida pra elas, troca a água. Ele que faz todo esse processo. É uma função que a gente deixou pra ele. Mas como hoje, eu senti que elas estavam com fome, eu já fui colocar pra elas, não esperei ele chegar não. E a gente coloca um pouquinho também no chão, porque é uma briga pra comer dentro do pote. Então elas ficam todas esparramadas, sabe? Aí dá certo. Tá bacana com a água, né? Tá bacana com a água, né? Oi gente! Começando mais um vídeo por aqui, ó. Acabei de pegar um ovinho. Não sei, porque essa vez só tinha um. Ontem tinha dois. Só que eu não consegui pegar um. Tava lá atrás, tava muito embaixo, eu não consegui pegar. Eu esqueci de falar pro Felipe pegar. Eu não sei se elas comeram, o que aconteceu. Porque eu acho que esse aqui deve ser de hoje. Não sei dizer também. Pode ser que elas nem botaram hoje. Porque antes de ontem o Rafael pegou quatro ou cinco ovos lá. Não sei se juntou de outro dia, ficou num cantinho, algo do tipo. Precisamos analisar isto. Ele que manja mais, né? Eu só vim hoje fazer o papel de colocar uma aguinha, colocar comida, porque ele não tá aí. E aí elas ficam com fome, né? Eu já cheguei do treino também agora. Treinamos hoje. Bem! Foi bom, foi bom. E aí, gente, contar pra vocês. Passei ali na flora novamente. Ai, gente. A tia dos matinhos ataca novamente. Porque vocês sabem, eu amo uma planta, adoro uma planta. Isso me consome se eu tenho vontade de comprar uma planta, entendeu? E aí eu fico feliz quando eu compro. E aí eu comprei uma planta nova. Por quê? A minha planta ali em cima, ela tá muito feia. E não tá mais um verde bonito aqui. Então eu falei, eu vou arrumar ela. Vou deixar ela voltar a viver novamente. O rapaz me deu um fortificante pra colocar nela. Então eu vou fazer isso. E aí eu vou mostrar. Vou mostrar a minha belezinha. Gente, olha isso. Que coisa linda. Ai, eu achei. Eu tô apaixonada nela. E aí eu vou colocar ela ali em cima. Cara, ela vai ficar muito linda. Foi R$33,00. Jiboia amarela. Aí ele falou um outro nome que também se dá a ela. E aí ele falou que quando pega sol, ela fica mais bonita ainda. Ela fica mais neon. Ele falou jiboia neon, que também pode ser chamada. Ai, gente. Olha que coisa linda. Eu tô tão feliz com isso. Eu amo essas coisas de planta. Eu amo, gente. Eu vou colocar ela ali, vocês vão ver. Vou tirar aqui o preço, né? Eu amo, gente. Eu amo, gente. Eu amo, gente. Eu amo, gente. Ai, gente. Olha que coisa mais linda. Amei. Ai, gente. Eu tô tão feliz com essas coisinhas, sabe? Cuido com os verdes. E a minha jiboia ali, ela tá linda, tá vendo? Ela tá incrível, assim. Ela vai muito bem ali. Eu falei assim, ah, vou pegar uma jiboia também, então. E aí, essa aqui, que eu falei pra vocês, olha como que ela tá. Ela era linda demais, gente. Ela era enorme. Aí, ele falou pra mim... Tá vendo? Ela tá crescendo. Ela tá querendo. Ó, tá crescendo, ó. Tá crescendo os pequenininho. Mas aí, ele falou. Só que, tá vendo? Ela se desprende aqui, ó, da terra. E aí, ele falou pra mim colocar um... Fortificante. Aí, eu vou colocar em todas as minhas plantas hoje. Mas, antes, eu vou lavar meu banheiro. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Aqui gente eu coloquei já um litro, aí ele falou que eu vou colocar uma colher de chá da misturinha em um litro de água, que é o suficiente. E regar, tipo só na terra, sabe? Aí, acho que vou pegar algum potinho, vai jogando, acho que até melhor. Ah, tem um negocinho aqui do Gustavo. Aí, tipo assim, eu vou redondar, ele fala. A CIDADE NO BRASIL E aí, gente, tô aqui na finalização, fui buscar as crianças, ai, tomou uma correria. E agora eu vou fazer o nosso almoço, que eu vou fazer hoje uma batata recheada, com estrogonofe. Ai, gente, que delícia. Já mostro pra vocês. E agora são, vou começar a cozinhar agora, meio-dia, e cinquenta e dois. Vou buscar o Felipe agora, que ele tava fazendo a prova de recuperação. E olha o que que ele tá fazendo. Oi. O que? Deixa eu ver. Olha aqui. Tá assim mesmo, vira aqui, ó. Vai. Tá assim mesmo. Tem que fazer com força. Isso. Ó. Ó. Passa assim, ó. Isso. Tá muito sujo. Ó isso aqui. Aí eu limpei aqui o carro agora, passei pretinho, é, o negócio aqui, ó. Tá muito poli. Vai tá limpando pra mim. Amanhã ele tem neuro em São Paulo. A gente vai vir pra São Paulo amanhã. E... E saiu, né, o neuro. E depois de tempo, sem conseguir. Ele tava em noventa na fila do convênio, do convênio, hein, e saiu. E aí, então, amanhã a gente vai lá pra Santa André, porque eu só consegui ir lá. Geralmente é em São Paulo, em Cambuci, né, lá na Rafa do Zarú de Cambuci. Então, eu vou ter que ir lá pra São Paulo. Aí eu vou deixar limpar o carro, né. Já limpei o rabo, tá. Só vai chegar a noite hoje. Aí eu pedi pra ele aspirar. Mas vamos lá fazer a nossa receitinha. Bom, gente, eu vou fazer ela na airfryer, tá. Então eu vou colocar azeite, sal, um pouquinho de pimenta. E vou mexer. Se você não tiver airfryer, você pode colocar elas inteiras, assim, dentro da panela de pressão com água, tá. Você põe um salzinho na água, fica perfeito também. Eu acho que é até melhor. Eu acho que na airfryer demora, olha, em torno de uns 45 a 50 minutos. Demora mais, dependendo do tamanho da banana. Da banana, da batata. E aí você vai colocar papel alumínio nelas, tá. E aí E aí Bom, para o recheio eu vou fazer um estrogonofe de filé mignon. Eu estou usando, mas você pode usar qualquer carne, qualquer frango, o que você acha melhor. Eu fritei a carne e agora eu estou colocando a cebola, o alho e o tomate. E vou deixar dar aquela bela fritadinha, vou colocar os temperinhos como chumichuri, sal, orégano. Ah, eu acho que vai de gosto, né? E mexo bem, eu vou deixar dar uma bela de uma fritadinha para depois a gente colocar o ketchup e a mostarda. Aqui eu fiz um pouquinho de vagem, eu fritei a cebola no azeite, coloquei o sal, chumichuri e coloquei um pouquinho de água e vou deixar cozinhar. Aqui já está tudo ok, eu vou colocar o ketchup, a mostarda e o creme de leite. Aqui já está tudo ok. Agora é só cortar a batata no meio ou em cima, como você achar melhor. Aí eu venho colocando um pouquinho de mussarela, vou colocar o estrogonofe e finalizar com a batata palha por cima. Gente, fica perfeito. Vocês vão gostar. Eu já estou montando no prato mesmo. Eu já estou montando no prato mesmo. Gente, que bagunça! Tá aqui, mó bagunça. Vou dar a marninha enchendo o bolo. Aqui, ó. Até aqui, ó. Tem que pôr água até chegar aqui. Devagar. Já acabou. Ih, tem que pegar mais. Vocês também vão tomando todas as águas e não vai enchendo. É, Gustavo. Aí, quando precisa, não tem. Vocês não concordam? Sim. Nessa casa é assim também? Ninguém enche a garrafa? Ah. Então. É isso. Eu tenho que ir na colher de no vasinho. Hum? Eu tenho que ir na colher de no vasinho. Eu tenho que ir na colher de no vasinho. No dois, hein, Pô? Tá bom. É, tá bom. Agora pega a colher e temos que retirar. Mãe, tá pegando. Tá pegando. Ai, me cenei por um pouquinho mais. Nem eu. Nem eu. Foi a gelpa. Pedidão. Não, pai, é que acendeu. Cadê? Pedidão. Um copo. Pedidão. Pedidana. 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 Pedidão. Pedidana. Tá. Pedidana. 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 É isso, gente. Olha que coisa mais limpa. Tá tudo limpinho. Olha o chão brilhando. Tá tudo limpinho. Tudo na paz. Agora, aqui também eu passei. Eu lavei essa parte aqui também. Tá tudo limpo. Também estendi a toalha. Agora eu vou tomar um banho, descansar um pouco. Agora vai. Olha lá o nosso jogador 2 agora. Tá comendo. Gustavo, ele é meu campo. Ele sobe e volta. Aí é aquele dia ele fica falando Ai, tô com fome no meio do jogo, gente. No meio do jogo ele falou que tava com fome. Foco, hein? Eu já vim aqui. Hã? É. Ontem eu vim com o Felipe, hoje é que eu vou. Cada dia é com um, né? Tá preparado, cara? Segunda, terça, quarta, quinta, ouça eu vim aqui. Tá doido. Essa vida de mãe, né? Olha aqui, deixa eu ver se a boca tá suja. Não tem nada. Deixa eu limpar aqui do lado. Tá suja. Não, mãe. E sexta não tem nada. Sexta é o único dia que eu acho que a agenda é vazia. E quinta-feira vai ter o futebol dele pra depois ter a aula de baixo do Felipe. Amanhã e nós vamos sair pra São Paulo. É, amanhã a gente vai pra São Paulo. Mãe, não tem um dia pra fazer nada? Não, só sexta. E sábado e domingo. Ah, domingo tem igreja. Feliz dia sem nada. Feliz dia sem nada. Eu tenho dois dias na semana livre. Nossa, é. Fica a vida, a corrida. Eu adoro, eu tô com fome. Vou ver quem tá rápido. E aí, eu tô com fome. 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 Fala, Fala, Fala Fala, Fala E aí, o chocolate é do quê? Do Mr. Bean! Diretamente dos States. Olha o Felipe com os presentes. Olha, filho, dá pra trocar o teclado. E ele tem também uns teclados aí. Mãe, a bola tá muito boa. Deixa eu ver se é diferente. Será que é ouro? Tá bom. Agora deixa eu fazer o nome. Dá pra dar um bimbo aí, gente, com o sabor dele. Oi? Bom, gente, vamos limpar o meu sofá. O pessoal da Velvet veio fazer a limpeza do meu sofá, gente, que tava necessitado. Eu acho que eu nunca tinha limpado. Não, eu limpei uma vez só, faz muitos anos atrás, né? Então, foi na pandemia, acho que antes da pandemia. Então, ele tava bem sujo, a gente foi morar em Portugal também, ficou aí o sofá, pensa. E aqui não fica preto, né? Mas é muito pó de terra, né? Que aqui tem muita terra vermelha. Então, gente, é muito legal o processo, assim, ficar bem limpinho mesmo. Eu gosto muito. Aí, gente, nosso sofá tá limpinho. Depois de uma higienização, vamos aqui. Gente, eu tô totalmente atrasada, tô fazendo almoço. Hoje, minha mãe foi corrida, eu tive que levar algum no hospital. Ele não tá muito bem. Tá aqui, ó, dormindo. Não foi nem pra escola. Tava com febre. Ela dormiu. Fetali chegou já da escola também. Ele chegou... Acordou ontem, ele começou a tremer a noite. Aí, eu falei, ia, tá com febre. Aí, hoje, de novo, ele acordou com febre hoje. Aí, eu levei ele no hospital agora, de manhã. Mas, não tem o que saber ainda, porque não tá três dias de febre ainda, né? Febre ainda, então, tem que esperar. Bom, continuando. Aí, a médica viu garganta, viu... Ah, viu tudo. Não tinha nada. Falou só que a gargantinha tá vermelha. Geralmente, quando ele começa a ficar com dor de garganta, é assim, dá febre. Começa a ficar a garganta vermelhinha. E aí, quando vai ver, inflama. Mas, vamos esperar, né? Tomara que não seja nada. Aí, ele tá meio assim. Aí, toma o remédio, passa a febre e fica bem. Aí, ontem, a gente ia pra São Paulo, foi lá, abasteceu o carro, encheu o tanque. E, quando foi ligar o carro, não ligava. Mais uma do nosso carro, gente. Aí, eu acho que é... Ah, num negócio que liga. Aí, o Rafael, hoje, que a gente conseguiu, ele conseguiu dar um tranco no carro. E aí, o carro funcionou. Aí, ele trouxe pra cá. Agora, ele vai trocar. Vai comprar a peça pra trocar. Mais uma facadinha, vai mais. Faz parte, né? Do processo. E é isso. Estamos aqui. Aí, o rapaz, hoje, veio fazer a limpeza. Então, eu tô toda atrasada, porque eu tive que descer lá com o Rafa pra tentar ligar o carro, voltar, pegar o Felipe na escola. E eu vou fazer uma carlinha aí da olho. Congeleu? Eu já falei de congelada. Feijão. Eu já deixei cozinhar. Eu cozinhei enquanto o cara tava limpando. Não deu certo. É, gente. Bom dia. Eu tô tentando continuar o vídeo. Só que ontem... Ai, gente. Foi uma correria, porque o Hugo tava chatinho, tava ruimzinho. Com febre. Aquela coisa toda. Aí, passou a noite de novo com febre. Tipo, não tá dando muito tempo. Sabe? Seis e seis horas, a febre volta. Aí, hoje, eu levei ele no médico de manhã. Aí, o médico... Ai, gente. Eleveu um susto. Ai, olha. Nós, mãe, passamos cada coisa, né? Ele, quando ele fica com febre, muitas vezes ele fica roxo. Desde que ele era pequenininho. Sempre aconteceu isso. Ele fica roxo. Ele começa a tremer a boca roxa, os dedos roxos. E aí, ele ficou assim hoje. Aí, eu dei o remédio e eu levei pro hospital. Falei, eu vou levar ele no médico, porque... Ele não tá bom. Ele tá com a garganta única. Ele tá com uma hálita na boca, sabe? O cheiro de garganta ruim. Levei. Quando eu cheguei lá, a menina foi medir a saturação dele. Ele tava dando 88. Não pode ser 88. Aí, ela tentou de novo no outro. Continuou tudo dando 88. Mas, eu acho que é porque a mão dele tava muito gelada. Aí, tá. Aí, ela falou, eu vou passar ali na frente. Passamos na frente. Aí, o médico... Ai, o médico me deixou mais. Era um... Acho que era boliviano. Muito legal o médico, mas ele me deixou assustada. Ele não... Não pode ser. Não pode ser. E o dele... Ele tá muito... Falando que tava muito baixo e tal. Aí, ele pediu até um raio-x. Do pulmãozinho. Mas, ele falou assim. Não pode. Tipo, ele tava bem assim. Querendo ou não. Não tava com a respiração cansada. Nada. E aí, o médico... Me levou pro raio-x e pediu pra... Pra ferir... É... Medir a saturação de novo. Aí, fez o raio-x. Mediu de novo também. Tava. Aí, botaram na orelha. Botaram... Ai, todo lugar. Mas, tava muito gelado ele. Aí, ele falou... Aí, ele voltou lá. Muito legal o médico. Aí, ele chamou eu de novo na sala. Tentou medir. Também tava dando... Sabe? Tava meio assim. Porque ainda continuava... Ele tava com a mão gelada. Aí, ele falou assim. Não, ele tá bem. Ele não tem nada disso, não. Porque... Ele falou se ele estivesse. Ele tava muito cansado. Aí, a chapinha... A pulmãozinho tava limpinho. Não deu nada. É... Aí, a garganta mesmo. Inflamada. O Gustavo, gente. Febre no Gustavo. É dor de garganta. Toda vez. É papum. No primeiro dia, eu levo a gargantinha vermelha. No segundo dia, tá... Já precisando... De alguma coisa. Aí, deu antibiótico. Vamos... Acabei de dar a primeira dose. Sim. É cinco ou seis dias de antibiótico. E é isso. Nossa, mãe. É, mamãe. Olha, gente. A gente fica tão preocupada. E eu tremi, gente. Eu fiquei tão nervosa quando ele... Eu não sabia. Eu não tava entendendo nada, né? Fiquei nervosa. Deu uma tremedeira. Mas é isso. Agora eu vou fazer as coisas. Hoje é sexta-feira. Eu não fiz quase nada na minha casa. Não consegui limpar ainda. Eu vou dar uma ajeitadinha. Limpar os quartos, pelo menos. Trocar lençol. É... E é isso. Essa semana foi pauleira. Eu levei o Felipe também na Neuro. É... Ah, é. Tem essa ainda. Levei o Fê na Neuro. Lá em São Paulo. Eu falei... Não. Muito legal a Neuro. Aí ela aumentou a dose do medicamento dele. Como ele cresceu, ele sentia que... Tipo, eu não tava fazendo efeito, sabe? Aí ela aumentou. Mas eu só dou pra ele mesmo pra concentrar na aula. Diante de que não tem aula, eu não dou nenhum remédio pra ele. Não dou nada. E aí ela pediu aquele exame do processamento auditivo central pra refazer. Porque faz muito tempo. Ele fez na pandemia. E deu alteração no processamento, né? Que é a forma que ele recebe, processa, né? O que a gente fala. E eu lembro que tinha andado. E aí ela pediu novamente. Aí depois eu volto lá com ela. Mas muito legal a médica. Eu quero terminar esse vídeo por aqui. Sabe que nem sempre é fácil, né? Nem sempre as coisas saem como a gente planeja. Como deve ser. Mas saiba que Deus, ele tá no controle de tudo. Independente da situação. Ele nos fortalece nos dias difíceis. Ele nos conduz sempre às melhores soluções. Ele fala com a gente. Independente da situação. Então, às vezes, a gente não consegue escutar a voz dele. Porque a nossa vida é tão corrida. A gente faz tanta coisa ao mesmo tempo. Que a gente não para pra ouvir o que ele tem pra nós. Pra falar conosco, né? E hoje eu tava... Eu fui ler a palavra e tal. E eu pedi pro que o Senhor falasse comigo. E apareceu um versículo. E realmente, tocou no meu coração aquele versículo. Eu falei, caraca, é verdade. E tá escrito a seguinte. Eu acho que eu até marquei aqui. Mas, é... Então, quando a gente tá fraco, o poder do Senhor, ele vem sobre as nossas vidas, né? Ele nos fortalece quando tudo tá difícil. Então, às vezes, a gente tá num dia tão difícil. Mas o poder do Senhor é mais forte quando você está fraco, né? Então, quando aquele dia difícil bater, saiba que o Senhor é contigo. Ele vai te fortalecer. Peça que ele te conduza. Peça que ele te ajude a passar por essa situação que você tá passando. Que certamente... Vai passar. Vai passar. A gente passa, né? Mas, às vezes, a gente tem que passar por processos na nossa vida, né? Mas, eles passam. E, muitas vezes, a gente sai mais que... Mais forte do que a gente tava quando a gente entrou. Às vezes, a gente precisa desses empurrãozinhos, né? Pra que a gente volte pra presença dele, né? Às vezes, muitas vezes, a gente... Ah, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Eu não preciso de Jesus. Eu não preciso de nada. Tá tudo fluindo bem. E aí, a gente nunca lembra, né? Dele. Mas, aí, quando vem aquelas lutas, quando vem aquelas tribulações, a gente procura ele, né? A gente vai atrás. Senhor, eu preciso do Senhor. Aí, começa a clamar, a pedir ajuda. Pedir que ele te socorra, né? Então, saiba que nós precisamos... Independente da situação, todo dia, a gente tem que estar aos pés dele, né? Agradecendo, sendo grato. Sabe? O tempo inteiro em comunhão com o Senhor. A gente precisa buscar a presença dele dia após dia, tá bom? Porque, saiba, você sempre estará fortalecido quando o Senhor se faz presente nas nossas vidas, tá bom? E é isso, gente. Eu vou terminar este vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, ó. Beijo no coração e até o próximo. Tchau, tchau.